A oração como prática espiritual não deveria ser abandonada, mesmo quando a gente acha que evolui e está entrando em outros processos, como por exemplo a contemplação. Esses trabalhos espirituais vão avançando em grau, mas a oração não é para ser abandonada, mesmo quando a gente avança. Vocês conhecem a história de muitos contemplativos, como Teresa de Ávila, João da Cruz e tantos outros que eram realmente contemplativos. Entravam em êxtase e contemplavam, mesmo eles tinham seus horários de oração, nunca abandonaram a oração, porque será, não é? E mesmo os grupos contemplativos não abandonam a oração. Eu conheci alguém que meditava realmente, que contemplava, que era clarividente, então quem visse assim de fora, diz para que ela vai orar? Não precisa, não é? Já está bem sintonizada. E eu um dia perguntei, mas você faz tudo isso e a que horas que você ora? Ela falou, ah, eu oro às quatro e meia da manhã, antes que tudo comece. É sagrado o meu horário de oração, de quatro e meia às cinco e meia da manhã. Aí depois começa a campainha, telefone e tudo mais. Então, eu mais cedo faço as minhas orações, de forma que nunca deixo de fazê-las. E isto era uma pessoa que meditava, contemplava, era clarividente, e, teoricamente, não precisava mais estar orando. Por que será, não que oram, por que será que prosseguem, que continuam orando? Por que será que Tereza via Cristo, conversava com Cristo e tinha os seus horários de oração? Por que será? A proposta de Figueira é que nós cheguemos a uma oração contínua. Claro que uma oração contínua não é uma oração formal, não seria possível. Mas a proposta é que, independentemente de qualquer tarefa que a gente esteja desenvolvendo, independentemente de qualquer atividade dessas da Terra, nós estejamos orando. Eu, por exemplo, estou falando com vocês, não é? Devo estar prestando atenção no que eu estou dizendo, devo estar acompanhando o que eu estou dizendo, devo estar observando a reação de vocês, mas, ao mesmo tempo, eu devo estar orando. Uma coisa não impede a outra. Então, esta oração contínua é uma atitude nossa, uma atitude, não é uma oração formal, eu não posso falar duas coisas ao mesmo tempo. Mas, é uma atitude nossa, é um estado nosso, que não deve se interromper. E a proposta de Figueira é esta. Nós sabemos que existem vários graus de oração, sabemos que existem muitas práticas de oração, mas a proposta é que tudo isto é válido, tudo isto é para ser feito, mas aqui a oração deve ser contínua, a atitude da oração. E é isto o que se trabalha aqui em Figueira. Quem não trabalha isto, eu não sei o que está fazendo aqui. Esses que estão aqui fixos, não sei o que estão fazendo, se não estão orando, enquanto estão aqui. Então, a proposta da vida aqui, é que a nossa vida toda seja uma oração. Porque isto é mais uma possibilidade que nós temos de ter uma vida real, de ter uma vida dentro daquilo que está planejado pelo ser interior. Agora, nós todos temos um destino, todos temos uma tarefa, todos temos um caminho, e é muito fácil desandar, é muito fácil desviar. Porque as pressões da vida material, as pressões da vida humana, as nossas próprias pressões como ser humano, tendem a desviar disto. Se nós não temos esta proposta de ter toda a vida para isto, não sei se a gente vai conseguir orar de verdade. E como todos nós sabemos que o que mais o planeta precisa neste momento é da força que as orações geram, então estaria na hora de nós assumirmos um pouco mais esta tarefa. Uma tarefa planetária, não é? Para nós. A oração, se ela é compreendida assim, como uma coisa contínua, que eu estou sempre, sempre sintonizado com isto, ela começa a se incorporar na nossa respiração. Quando ela se incorpora na nossa respiração, aí já é um outro grau, porque no respirar nós já estamos orando, ela se incorporou. E se a oração se incorpora na nossa respiração, nós começamos a inalar do universo partículas lumínicas, que não inalamos na respiração normal. De forma que a oração é hoje um serviço fundamental, um serviço básico. E todos os grupos de serviço, todos os seres que têm consciência de que nasceram para servir, porque a vocação de cada alma é servir, não? Nós pensamos que a vocação de nossa alma é fazer mil coisas, mas tudo isto é invenção da mente e a vocação de cada alma é servir. E a alma que não serve é uma alma frustrada, é uma alma infeliz. A vocação da alma é servir. Então, se nós assumimos esta vocação da alma, vamos orar da melhor forma possível. Ou vamos orar o tempo todo, porque se orarmos o tempo todo, respiramos também orando, e aí vão acontecer muitas coisas conosco como seres. Neste momento, por exemplo, se está chamando a atenção para a oração incorporada na vida. Nós podemos oferecer tudo o que fazemos como oração. Se você vai fazer comida, se você vai escrever um texto, se você vai gravar alguma coisa, se você vai fazer limpeza, se você vai tratar do jardim, você ofereça tudo isto como oração. Você diz, esta é a minha oração. Eu acho que você vai fazer essas coisas melhor, não vai? Acho que a qualidade disto vai melhorar bastante. Tudo vai melhorar. Claro que muitas pessoas, a grande maioria, no princípio, necessita de orações formais, porque nem sabem como orar. Não precisa saber. Só dizer, olha, eu estou aqui, estou orando, estou me comunicando. O que você quer de mim? Eu estou aqui. Esta conversa com o infinito, esta conversa com o invisível, mas não o invisível de espíritos. O invisível, aquilo que não se vê, aquilo que está em outras dimensões. Então, estou sempre aqui. Estou sempre me lembrando daí. Isto que é orar sempre. Não tem problema nenhum isto. Agora, precisa que a gente se habitue a isto. Então, para isso, existem as orações formais, existem os horários organizados, existem as disciplinas, não é? Que é para os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico físico poderem ir se adaptando, ir fazendo aquilo que tem que fazer de uma outra maneira. Tanto assim que muitas pessoas precisam da oração formal para começarem ou para fazerem este trabalho, tanto assim que todas as religiões formais do planeta e a maioria dos movimentos espirituais têm as suas próprias orações. Têm preces, escritas, todo mundo reza as mesmas coisas. Isto é óbvio, porque as pessoas ainda não sabem fazer isto sem esta formalidade. Então, isto é necessário. Tanto assim que se mantém. E algumas religiões têm até instrumentos para facilitar que a gente se concentre, que a gente não perca o fio da meada enquanto está orando, não? Então, fazem aquelas contas, distribuem aquelas contas em números segundo a filosofia deles, segundo aquilo que querem obter, segundo o resultado que querem obter sobre os corpos e usam até estes elementos. Esta prática de se usar as contas é antiquíssima. Isto surgiu no Oriente, na Índia, na China e isto é de uma eficiência comprovada. De forma que aqueles que têm dificuldade de estar sempre orando, sem fazer nada, devem começar a disciplinar os corpos, a disciplinar as mentes, usando estes materiais, usando estes processos. E depende da necessidade de cada grupo de devotos. Um grupo pode ter necessidade de repetir um mantra, repetir uma oração 150 vezes. Outro grupo pode ter necessidade de repetir só algumas vezes. Isto, cada organizador espiritual vai sabendo como distribuir isto, segundo a necessidade de cada um. Agora, nós não estamos hoje trabalhando aqui as quantidades e não estamos trabalhando este assunto. Isto é apenas uma introdução para a gente dar isto como resolvido. Agora, o que nós teríamos que estudar um pouco hoje e amanhã cedo, porque hoje só não vai dar tempo. Nós vamos ter que nos ocupar disso também amanhã cedo. Então, nós vamos nos dispor a refletir um pouco sobre o que a oração faz. Sem esta coisa geral, assim da oração, não? O planeta precisa que todos oremos. Então, é uma coisa geral. Mas nós vamos ver um pouquinho, segundo a nossa dedicação e segundo a energia que colocamos na oração, segundo nós estarmos inteiros na oração, isto acontece em vários níveis. Então, a oração sendo contínua, você vai vivendo cada nível, vai aperfeiçoando cada nível de atitude e vai mudando de nível. Então, um ser que ora a vida inteira deve conseguir um nível de oração que nenhum de nós consegue. Porque a oração não age num nível só. A oração age em vários níveis. E dependendo do nível em que ela está agindo, vai ser o efeito sobre nós. E isto é muito importante a gente compreender e a gente saber. Aliás, este trabalho da oração não é semelhante absolutamente, mas ele corresponde de uma outra forma ao trabalho que fazem os símbolos. E como nós estamos estudando tudo isto agora, nós achamos bom nos valer deste encontro para irmos examinando bem claramente estes níveis da oração e o que representa para nós orar. O que isto produz em nós. E vocês vão ver que à medida que os níveis vão se sucedendo, vão acontecendo outras coisas. Então, quando você começa a orar, você começa no primeiro nível, aquilo serve para muitas coisas básicas. Mas para você entrar em coisas, por exemplo, que o planeta precisa, você precisa já estar em um certo nível. Porque aí a oração pode ser a mesma oração, mas o seu nível de realização é outro. E aí ela faz outro efeito. E nós teríamos que saber saber para que a oração serve deste ponto de vista. Porque aí vamos ficar um pouquinho mais comprometidos com a oração. Bom, se serve para tudo isto e se ela ajuda em todos estes setores, não só a mim, mas ao planeta inclusive, a oração ajuda nos nossos contatos com a hierarquia espiritual, abre caminhos para certas áreas do universo. Então se a oração serve para tudo isto, eu não posso mais perder tempo, eu tenho que começar, eu tenho que dar meus primeiros passos, porque eu tenho um trabalho aí. Nós estamos falando de oração em um sentido assim, de responsabilidade espiritual. Nós estamos falando de oração para pedir coisas para Deus não é esse nível. Mas nós temos que entender, perceber por que que estamos assumindo isto e por que aqui tem encontros, tem partilhas, tem gravações, tem palestras sobre isto. Será que nós já ouvimos tudo sobre oração? Pode ser sim que tenhamos ouvido quase tudo, mas o nível em que nós pegamos o assunto, isto é o que tem que ser trabalhado. Então você pode ouvir a mesma oração, o mesmo mantra, a vida inteira e nunca uma vez pode ser igual a outra, porque dependendo do nível em que você se coloca, aquilo vai fazer um efeito diferente. Então, mesmo que você repita sempre a mesma oração, sempre no mesmo horário, aquilo só é igual, se é que existem duas coisas iguais, eu acho que não existe no universo duas coisas iguais, mas se aquilo é igual, é porque você não mudou de nível, você não se trabalhou, você não fez aquilo em um outro nível, porque você fazendo aquela mesma coisa num outro nível, o efeito vai ser outro, e nós teríamos que saber alguns efeitos da oração, por isso é que essa foi a proposta da nossa partilha. Neste momento, independentemente deste assunto, neste momento, o ser humano tem uma necessidade de realizar a sua cristificação. Se uma hierarquia falar hoje com vocês, ela não vai falar nada do que falou no passado. Ela vai dizer que nós precisamos de cristificação. O que é isto, cristificação? Não tem nada a ver com essas religiões que estão aí. O que quer dizer cristificação? No nosso entendimento, no nosso nível de consciência, quando ouvimos cada um de vocês deve se cristificar. Será que é se tornar cristão? Eu sei o que eu tenho que fazer? Será que eu sei o que é cristificação? O que é isto? Que todos nós temos que fazer e que neste momento a oração é a ferramenta mais adequada para isto. Por que será? Não? Nós teremos que ir descobrindo à medida que oramos. Existe no sistema solar uma energia básica que é o amor-sabedoria que é o segundo raio cósmico. E esta energia do amor-sabedoria é a sintonia deste sistema solar com todo o cosmos. Este amor-sabedoria. e esta cristificação é nós estarmos totalmente imbuídos deste raio, totalmente imbuídos deste amor-sabedoria e dentro deste amor-sabedoria estamos nos sintonizando com o cosmos porque este é o raio crístico, este é o raio de união com este universo todo esta é a energia que nós teríamos que usar então isto que é o amor-sabedoria cósmico que é muito mais que isto não, mas isto que é o amor-sabedoria cósmico que nós chamamos de Cristo cósmico esta energia já enviou aqui para este planeta muitos representantes em diferentes graus que nenhum estava no mesmo grau que o outro e alguns foram vindo de planetas outros vieram de estrelas para estabelecer o amor-sabedoria aqui para cristificar aqui para nos imbuir desta energia imbuir o planeta desta energia porque o planeta não é desta energia o planeta é de outro raio então foram precisos emissários de estrelas de planetas de hierarquias virem aqui trazerem isto encarnarem isto aqui quem nós conhecemos como Jesus que hoje chamamos de Samana foi a mais perfeita manifestação que nós conhecemos desse amor-sabedoria desse Cristo cósmico esse Jesus foi a expressão mais perfeita que nós vimos pode ser que tenha havido outras mais perfeitas em alguma gruta que nunca saiu da gruta pode ser pode ser que haja expressões mais perfeitas lá no mundo intraterreno no mundo intraoceânico mas na superfície da terra nunca se viu uma expressão tão perfeita quanto esta que manifestou-se aqui há dois mil anos e que hoje nós chamamos de Samana porque é um representante para nós autêntico verdadeiro e necessário desta energia e como esta energia está trabalhando conosco agora isto é muito importante a gente ter presente como é que isso está trabalhando conosco o que que a cristificação quer conosco o que que ela quer de nós o que que ela está fazendo e o que pode acontecer com ela aqui presente o que ela está fazendo agora conosco é se unificando conosco conscientemente nós conscientemente porque na consciência dela sempre estivemos lá dentro dela mas o trabalho dela conosco agora é nos levar a nos tornarmos conscientes da união com isto compreende isto é o que está fazendo agora não está perdendo tempo com coisa secundária não está perdendo tempo com formação de gente porque mesmo que uma pessoa não tenha formação mesmo que uma pessoa não seja nada se isto se une com ela se ela se une com isto nossa está melhor do que nós todos juntos está mais avançado do que nós todos juntos então este Samana chamemos de Samana porque é mais próximo de nós do que Cristo cósmico chamemos de Samana isto se aparecesse para nós e se nos dissesse claramente no nosso idioma o que quer de nós acho que diria que a gente se sinta ele assim com ele sente nós então estamos num momento na nossa evolução de unificação mas não unificação de corpos não unificação de corpo com alma de alma com mônada isto tem que se dar e a oração ajuda muito isto e a oração tem que nos dar uma base para nós fazermos todas essas unificações que é para o Cristo ou Samana cuidar desta outra que é tudo hoje que é a razão da nossa evolução aqueles que não tiverem condições de se unir e de se sentir uno isto é aqueles que não tiverem condições de se sentirem Samana tem que ir para outro processo evolutivo porque o processo evolutivo na terra neste momento o processo evolutivo daqueles que estão na linha viva evolutiva é de união com isto mas de uma união de tal maneira que pode acontecer agora que tem condições de acontecer agora é uma união de tal maneira que não exista mais eu e Samana compreende? eu e o Cristo isto tem que acabar isso é próprio de gente que está dividida de gente que está separada de gente que está secionada e Samana o Cristo neste momento estão trabalhando isto estão fazendo tudo para levar esta humanidade resgatável a ser una com ele então estamos diante de grandes oportunidades porque nós estamos necessitando de uma coisa tão simples que é o alinhamento dos nossos corpos com a alma enquanto trabalhamos neste curso primário ou neste jardim da infância estão nos trabalhando naquilo que o universo está necessitando porque o universo está necessitando de todas as suas partículas reunidas este é um processo do universo então é necessário uma entidade universal e cósmica como esta que existe sintonizada com a terra para cumprir esta tarefa portanto a oração para nós é um processo de união mas nós vamos ver que ela é um processo de união em um nível bem prático bem próximo bem humano bem material ela é este processo de união e temos que nos dedicar a isto para que a outra união seja possível porque a oração prepara os nossos corpos a oração prepara o nosso alinhamento a oração proporciona o nosso alinhamento nos níveis conscientes e a oração abre as portas abre o caminho para o nosso nível consciente e o nosso nível inconsciente também fazer ponte com estas coisas depois a oração nos entrega e aí nós vamos mas aí estamos já em outras mãos então vamos ver a oração de outra forma vamos ver a oração como um elemento que nós necessitamos e o que ele está fazendo em nós em cada nível em que nós nos colocarmos bem nós vamos ver o que a oração produz nos seus seis níveis mas vamos levar em conta que a oração produz também resultados inconscientes por mais que você saiba o que a oração produz isto é nada porque toda a parte inconsciente lá você não sabe o que se passa e lá você não sabe o que ela está produzindo então ela produz muitos efeitos que nós podemos saber quais são mas produz também um trabalho inconsciente e esse para nós é um pouco impenetrável a menos que a gente chegue a contemplar e numa contemplação se veja o que está acontecendo em parte veja como a oração é prática e como a oração está lá no céu e como ela está com os pés na terra nós necessitamos de pés na terra então a oração que é algo tão amplo tem os pés na terra veja aqui a oração protege a essência do ser e evita a perda de energias em situações de risco quer dizer nós estamos numa situação de risco nem temos consciência com que estamos nos arriscando mas estamos em situação de risco e nessas situações de risco estamos perdendo energia sem perceber se nós oramos uma das coisas inconscientes que a oração faz em nós é evitar que a gente perca energia nestas situações então aqui está uma coisa que você nunca vai saber quando está acontecendo porque primeiro que você não sabe se está em risco de alguma coisa e naquela situação você está perdendo alguma energia se você tem o hábito de orar se você ora com vontade se você ora com consciência se você ora com amor ela está evitando que você perca energia nesses momentos veja um trabalho muito sutil e se nós já estamos adquirindo o hábito de orar se nós já estamos com isto ela está nos conectando com outros níveis e com outros planos nós podemos não ter nenhum efeito dessas conexões porque ela pode não estar produzindo nenhum efeito físico e nem psíquico mas se você tem o hábito disto e se você já tem o mecanismo preparado ela vai te conectando apenas você começa a orar você tem que estar realmente orando não balbuciando palavras ocas com a oração com a prática da oração ela começa a estar presente de forma permanente como energia e começa a circunscrever forças negativas que estão na nossa órbita que estão se aproximando de nós e no ela envolver estas forças negativas isto ela faz sem que a gente tenha consciência porque nós não temos nem consciência de que forças negativas temos em volta ela sabe de tudo isso como prática de serviço espiritual e ela começa circunscrever essas forças negativas ela começa a deter o avanço dessas forças negativas e se a prática continua se a prática prossegue ela não permite ela afasta que forças negativas de certo grau entrem na sua aura e se este hábito é reconfirmado esta oração pode realmente trabalhar com continuidade não só as forças negativas não entram na sua aura como não entram no seu ambiente aí ela já se estende isto é o primeiro nível de oração isto não é oração de Santa Teresa isto é oração de qualquer um de nós mesmo quem está orando pela primeira vez e acontece tudo isto imagine o que estaria na nossa aura se a gente não dissesse um ou dois Pai Nosso Ave Maria por dia se é que diz se sabe o que estava acontecendo na nossa aura agora nesse nível ela também revitaliza os nossos níveis de consciência e ela vai revitalizando à medida que ela continua presente que você a desenvolve ali presente do ponto de vista da oração do ponto de vista da consciência da oração nós não precisaríamos fazer nenhuma cirurgia do ponto de vista da oração nós não precisaríamos de nenhum tratamento clínico porque ela entendeu se encarregaria de todas as mudanças só que não diretamente ela apelaria para o nosso coração ela apelaria para o nosso área cardíaca e o nosso coração nos curaria isso do ponto de vista externo cirúrgico do ponto de vista médico não estou falando de cura interior estamos falando de oração no primeiro nível isto quer dizer vocês devem até conhecer que gente que uma certa altura começou a orar e sarou de muita coisa nem sabe como nem sabe como isso está no primeiro nível da oração veja se a gente orasse não estaria passando por muita coisa ou se orasse um pouco mais não estaria passando por muita coisa não estaria andando aí arrastado porque ela tem esta intenção ela tem este poder ela tem esta concepção daquilo que é o serviço se nós somos curados por exemplo podemos ser curados a qualquer momento porque o espírito faz isto quando ele quer nós podemos ser curados e se oramos a oração nesse nível vai trabalhar para que aquela cura se mantenha percebe porque nós podemos ser curados milhares de vezes somos curados depois ficamos doentes de novo porque não estamos sintonizados com o espírito e a oração sabe disto e se você é curado nesse nível o trabalho dela é manter aquela cura é manter aquilo bem você orando não? então você está orando por exemplo para conseguir uma viagem e a oração está fazendo outro trabalho em você já que o seu nível é de pedir viagem então ela vai nesse nível fazer o que ela pode fazer com você nesse nível físico onde a oração pode manifestar curas nesse nível a prática da oração descongestiona as vias respiratórias a prática da oração real verdadeira não oração de pedir coisas a prática da oração real um dos primeiros trabalhos que acontecem é o descongestionamento das vias respiratórias porque a natureza sabe que quanto mais desobstruídas estiverem as nossas vias respiratórias mais pela nossa inspiração vão entrar as partículas lumínicas e se as nossas vias respiratórias não estiverem desobstruídas essas partículas ou não entram ou tem dificuldade para entrar se vocês começarem a orar a oração vai fazer coisas sem que vocês saibam vai colocá-los em uma situação de muito maior contato com muitas coisas superiores e se a oração é contínua aí ela vai permitir ela vai trabalhar que a gente chegue a estados mais sublimes da matéria a matéria nossa é uma matéria animal nós sabemos não mas a matéria de um orante não é igual a nossa não é igual a nossa a matéria de um corpo como era o de Santa Teresa a matéria de um corpo como era de São Francisco de Assis ou de tantos outros santos que graças a Deus passaram por este planeta a matéria deles não é igual a nossa não é igual e se você manda analisar no laboratório é igual mas a oração não está lidando com este plano então a matéria chega mais próxima de um estado sublime isto nenhum laboratório pode nem conceber a matéria de quem ora de verdade não é igual a matéria de quem não ora nós podemos ser iguais em muitas coisas mas materialmente podemos não ser bom uma notícia muito importante para nós é que desde os seus primeiros níveis desde os seus primeiros contatos conosco a oração sublima impulsos sexuais então não há quem não ore de verdade que não tenha esses impulsos gradualmente sublimados porque a oração está agindo contando conosco em uma etapa futura a oração não está nos perdoando do nosso passado a oração não cuida disso e a oração se é uma coisa sublime e se está sublimando a sua matéria a oração está fazendo um trabalho na sua matéria para o tempo em que você não tiver mais que procriar porque a oração está preparando o planeta para outras etapas para outras épocas então a oração está na frente você não precisa pedir nada para a oração você só precisa orar e ela vai fazer vai levar aonde você tiver que ir agora essa sublimação dos impulsos sexuais isto é algo que qualquer pessoa que ore percebe logo porque isto começa logo no primeiro nível e a oração nesse nível primário ela desorganiza o trabalho de entes involutivos que estejam circulando na nossa aura mas sem atacá-los porque a oração não ataca a oração é irradia está não ataca nada a não ser que você faça da oração uma coisa de ataque você pode usar uma energia orante para exorcizar e tudo isso mas isto não é a natureza da oração a natureza da oração é curar a natureza da oração é sublimar é elevar você pode usá-la tem gente que usa a oração para fazer mal aos outros não tem? e faz e faz porque ela tem força ela tem os elementos para isso mas ela tem o trabalho de desorganizar esses entes involutivos e muitas vezes nós perdemos o controle desses entes na nossa matéria nós queremos sabemos mentalmente queremos mas o material está em outra está em outra e aí você precisa orar não tem que se preocupar você comece a orar parece mentira de tão simples mas você está para entrar num processo espiritual maior o seu material está reagindo ore ore e esqueça disto deixe que a oração faz porque a oração tem como dissolver todos esses elementos involutivos que nos atacam continuamente agora de um ponto de vista físico de um ponto de vista anatômico nosso a oração tem condições de proteger porque ela nos protege não de proteger principalmente o nosso centro coronário este no alto da cabeça a oração chega aqui e protege este centro protege este núcleo e a oração atua sobre uma glândula sensibilíssima que nós temos que a ciência não sabe direito para que ela serve e que é das nossas glândulas as mais sensíveis que é a glândula pineal que no alto da cabeça a oração vai lá direto a oração é amiga desta glândula porque a oração sabe o que esta glândula está destinada a fazer e ela também harmoniza a glândula pituitária esta outra aqui a oração vai direto nesses trabalhos é só nós começarmos a orar de verdade nós não temos ideia da repercussão que isto tem desde o nosso corpo físico desde as nossas glândulas até os níveis mais elevados e claro que ainda nesse nível ela estabiliza emoções pensamentos e estabilizando as emoções estabilizando os pensamentos ela fortalece as nossas tomadas de decisão isto é o primeiro nível de oração imagine onde podemos chegar com ela então você orando dali a pouco o seu pensamento está estabilizado as suas emoções estão estabilizadas e você vai se sentir mais apto a tomar decisão a oração não vai fazer nenhum milagre você vai tomar a decisão certa internamente e externamente e o fluxo sanguíneo as funções cardíacas em tudo isso a oração entra mantém o equilíbrio energético e com isto tudo assim já bem organizado com esta prática contínua com esta atitude contínua a nossa atitude orante é tanto ou maior que uma prática mas enfim a nossa relação com este trabalho isto vai criando uma cúpula de proteção e esta cúpula de proteção pode chegar até alguns metros fora de nós veja que a oração constrói no plano físico só que constrói coisas que nós não vemos você reza para construir um apartamento constrói apartamento oração nem se ocupou daquilo fazendo outras coisas com você e essa cúpula de proteção ela vai fazendo ela vai organizando e isto começa a atuar para nós então a prática da oração afasta muitas coisas afasta evita muitas coisas transmuta muitas coisas a nossa volta também no nosso ambiente também e ela tem uma função ela tem uma capacidade de ir adaptando enquanto mexe conosco vai nos adaptando as novas coisas aos tempos novos então quem ora de verdade nunca vai ficar confirmando a velharia da sua vida e da sua tradição então isto vai te levando a um estado novo isto vai te levando a uma vida nova você rezando por uma coisa e ela fazendo outra compreende? porque o que precisa é que você ore porque ela não pode interferir não pode te obrigar não pode estar mudando o seu destino esta é uma irmã uma irmã muito especial e no planeta a oração pode influir e deve estar influindo porque há certos seres orantes que estão orando e que oram pelo planeta e esta oração tem condições de alterar até fatos físicos do planeta então uma colaboração que este grupo da superfície pode dar é orar porque se esta oração se concentra se esta oração se estabiliza se esta energia ancora esta energia pode servir para estabilizar o planeta em um certo momento dependendo de quem entra aí dando forças para esta oração isso vocês já observaram porque até em agricultura se conhece isto vocês sabem que a oração cura o solo a oração cura as plantas há seres que descobriram que fazem oração e certas plantas são curadas e há seres também que sabem disso que fazem certos tipos de agricultura e que oram oram perto da terra e conseguem uma revitalização da terra usando oração também através da oração e isto é conhecido em um certo ambiente agora se nós oramos na presença ou na aura dos animais os animais absorvem aquela energia e aí a oração passa a agir nos animais os animais não podem pedir nada os animais não podem orar os animais não podem fazer o que nós fazemos mas se os animais estão na nossa aura e se ali é criado um clima de oração os animais começam a absorver e os animais começam a relaxar os animais começam a se liberar de tantas coisas que eles trazem de tantas recordações que trazem na sua matéria muito mais graves do que as nossas muito terror muito medo orar perto dos animais é um serviço para o reino animal você orar tendo um animal na sua aura é um serviço que você está prestando de alguma forma aquilo está fazendo um trabalho bom hoje nós conseguimos fazer o primeiro nível amanhã vamos passar para o segundo e assim vamos continuando hoje então vamos prosseguir não com o estudo de ontem e vamos ver alguns casos em que a oração é um misto de efeito sutil com efeito físico há um certo grau de oração que mescla essas duas características bem uma oração deste nível ela ajuda a debelar dúvidas existenciais relativas aos processos internos das pessoas então alguém pode ter uma dúvida interna uma coisa muito interna muito sutil que ela não tem nem como revelar acontecem essas coisas com o ser humano e o ser não sabe como resolver esta dúvida existencial ele pode por exemplo se perguntar para que que eu nasci o que que eu estou fazendo nesta terra tem pessoas que tem esta pergunta o que que eu vim fazer porque tudo que eu faço não me corresponde no fundo o que que eu vim fazer nesta vida isto é algo que muitos podem ter esta pergunta então ele tem esta pergunta e ele se põe a orar ele se põe a orar e a oração tem a possibilidade de dissolver esta dúvida eu não sei se a oração vai explicar para ele o que ele veio fazer nesta terra não é porque nós não precisamos dessa explicação isto é uma curiosidade humana o que nós viemos fazer nesta terra nós teríamos que viver o dia a dia inteiros e doados em função do altíssimo o que nós viemos fazer aqui isto é uma curiosidade não precisa saber o que veio fazer aqui você vai vendo à medida que as coisas foram surgindo aí você vai vendo o que você veio fazer mas primordialmente você tem que se interiorizar você tem que orar e depois estas coisas vão aparecendo e esses que tem essas dúvidas existenciais e que às vezes não há psicólogo que consiga ajudá-los e nem confessor que consiga ajudá-los mas a oração pode sim resolver isto e a oração pode resolver a tal ponto tão profundamente que ele não tenha mais necessidade de saber o que ele veio fazer bem de um ponto de vista também sutil a oração favorece que mudanças definitivas na nossa vida possam acontecer muitas vezes nós perguntamos mas como eu posso fazer esta mudança não vou conseguir isto não vai ser possível o meu karma não permite a minha estrutura não permite eu não sei como fazer para fazer uma mudança definitiva você se põe a orar se põe a orar porque você pode ter alguma surpresa agora na oração deste tipo de você está buscando uma mudança total uma volta completa na sua vida cuidado para quando esta mudança começar você não se arrepender e não começar a aprender isto é muito comum há pessoas que chegam numa disposição verdadeira entre aspas e começam a orar quando as coisas começam a girar não é bem como elas esperavam e aí seguram isto é sério isto é sério porque nós não fomos verdadeiramente sinceros na nossa oração nós praticamente nos colocamos de uma forma que não corresponde a nossa verdadeira colocação porque quando nós chegamos a orar para que a nossa vida se transforme nós teríamos que antes fazer um exame de consciência e dizer eu vou mesmo seguir isto ou estou pedindo isto da boca para fora ter esta honestidade primeiro para não gastar energia de oração energia de oração não se deveria gastar inutilmente então para pedir que a sua vida se transforme o que pode acontecer com a oração pode acontecer de tudo mas para você pedir que a sua vida se transforme você precisa estar realmente disposto a andar até com a cabeça para baixo e com os pés para cima bem no campo dos efeitos físicos neste mesmo grau muitas dores podem ser eliminadas muitas dores físicas podem ser dissolvidas principalmente dores na cabeça essas dores na cabeça se não são kármicas podem ser dissolvidas na hora por uma oração então antes de tomar sedativos antes dessas coisas vocês experimentem orar mas não fazer da oração uma aspirina não é bem isto vocês podem antes de usar os sedativos orar mas podem fazer isto sem considerar a oração uma aspirina podem não é? é uma questão de consciência é só uma questão de consciência e a oração também dissolve a insônia há pessoas que têm insônia pessoas que dormem mal que não conseguem dormir que não conseguem se ajustar às horas de sono experimentem orar orar na intenção disto então pode orar a qualquer hora não precisa só ser na hora de dormir porque a oração também pode despertar você e passar você a estar compreendendo as coisas em outro plano a oração pode trazer uma revelação então você queria dormir mas não é isso bem que a oração quer fazer a oração pode ser que você fique lúcido para naquelas horas de sono você lúcido resolver alguma coisa assumir alguma coisa então para dissolver a insônia se é isto que você está buscando você ore a qualquer hora do dia não precisa ser antes de dormir e a oração do ponto de vista físico também neste grau favorece a circulação da energia nos corpos certas dificuldades de circulação da energia podem ser resolvidas pela oração a oração pode resolver tudo agora nós temos um karma temos uma responsabilidade diante dos nossos trabalhos kármicos e embora a oração possa fazer tudo a oração não deveria tomar o lugar da nossa ação então se nos cabe chegar a um certo resultado através da nossa ação não vamos ocupar a oração com isto a oração tudo pode mas nós temos certas obrigações certas responsabilidades então é neste caso não é que e às vezes nós temos que nós nos assumirmos e a oração fica na cúpula da nossa intenção a oração está sempre presente mas nós temos que estar atentos para não abusar desta força não abusar e fazermos aquilo que nos cabe e depois de termos feito o que nos cabe aí sim apelar para a oração se nós entramos em algum processo de cura a oração torna aquela cura muito efetiva a oração pode confirmar uma cura a oração pode colocar sobre uma cura um selo ela ser realmente uma cura verdadeira uma cura efetiva vocês estão notando que existe um compromisso entre nós e a oração existe uma lei aí uma lei de unidade uma lei de união na qual a oração não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos e nós não vamos apelar para a oração enquanto não fizermos aquilo que nos cabe aqui precisa estabelecer uma relação entre nós e esta grande força agora quando nós oramos algo que deve começar a acontecer é uma união entre o nosso corpo físico o nosso corpo astral e o nosso corpo mental e se esta união se faz se esta união é conseguida então esta mesma oração prossegue no processo de união e vai unir estes três corpos com o corpo seguinte que já é um corpo bem sutil que é o corpo da alma então a oração chega a este ponto neste nível neste nível a oração repele criações mentais negativas nossas nossas e dos outros porque há muitas pessoas que têm força mental criam formas negativas e as projetam sobre nós e nós ficamos com aquelas formas negativas em torno se a nossa aura as rejeita mas se a nossa aura está um pouco distraída aquilo pode entrar aquilo pode entrar e pode nos influenciar e nós começarmos a agir de uma forma que não é a nossa então é sempre bom no orar oferecer a oração para isto oferecer a oração para que haja esta limpeza nessas criações que estão sempre à nossa volta opiniões das pessoas sobre nós reações das pessoas então uma pessoa acha que você é um santo e ela cria aquela forma e aquela forma artificial vem atuar ou ela pode considerar você um fascínora então aquilo também vem atuar enfim nós estamos sempre atuados isto é nós estamos sempre sendo invadidos e as pessoas não tem ainda esta neutralidade para estar diante do próximo nós estamos diante do próximo sempre criando conceitos sobre ele e não tem outra alternativa para você evitar isto para você repelir isto você orando então no seu processo de oração você inclua esta intenção de todas essas criações mentais se afastarem da sua aura porque isto pesa muito e isto contamina muito a sua autenticidade contamina muito aquilo que você é e claro que aqui está implícito que a oração nesse nível atrai energias de outras dimensões existem outras dimensões de vida existem outros planos de vida onde há outras energias energias diferentes dessas com as quais nós estamos habituados e a oração atrai essas energias de outras dimensões veja nós estamos falando de oração em um grau bem simples nós estamos no segundo grau então temos que assumir este processo para realmente um dia nos tornarmos aquilo que se chama um super-homem super-homem não é isso das histórias em quadrinhos não estou falando disso eu estou falando de um homem supra-humano de um nível nosso além do nosso nível humano e não se chega lá de repente nós vamos chegando lá vamos nos aproximando e esses primeiros contatos esses primeiros impulsos se dão nos graus mais simples de oração nos graus menos intensos de oração porque num grau muito intenso de oração essas coisas já estão feitas em parte num grau intenso de oração não se vai resolver esses problemas isso vai sendo resolvido gradualmente na nossa vida no nosso ser na nossa existência mas num grau bem simples de oração como esse que estamos estudando nós estamos já atraindo energias de outras dimensões então se nós nos pomos a orar internamente para isto nós mudamos completamente a energia desta sala em vez desta sala ser um aglomerado de formas mentais cada um de nós tem uma forma mental e solta esta forma mental ela fica voando por aí então esta sala pode se tornar um aglomerado de formas mentais se nós estivermos em oração permanente se enquanto nós estivermos aqui criando formas mentais se nós estivermos em oração ao mesmo tempo estas formas mentais vão sendo dissolvidas compreende? então a energia desta sala muda completamente a energia desta sala pode mudar de tal forma que uma pessoa que entrou aqui com dor e saia daqui sem dor alguma uma pessoa que entrou aqui com problema existencial sai daqui sem problema algum isto pode acontecer mas precisa que haja aqui um processo de oração paralelo ao processo que oficialmente está acontecendo e que nós estamos buscando é preciso que haja esta oração presente para que tudo se transforme realmente tudo se transforme e não que se transforme através de formas mentais porque nós temos muitas formas mentais e de repente podemos melhorar as nossas formas mentais mas são sempre formas mentais e a oração tem o poder de dissolver isto a oração tem o poder de nos levar ou a ter uma mente mais pura ter uma mente neutra uma mente que consiga existir funcionar sem estar criando formas que nem sempre são positivas para todo mundo e com a oração isto vai ficando resolvido e a oração também fortalece a compaixão se nós tivermos uma semente de compaixão em nós se nós tivermos uma intenção de sermos compassivos isto não vai sendo aumentado ou você bombeando com uma bomba de gás mas isto pode se ampliar muito isto pode se aprofundar muito através de uma vida de oração através de um processo de oração então nós podemos ter uma alma já com uma certa compaixão e através da vida da oração aquilo se amplia e vai passando para os outros corpos nossos e a esta altura a oração pode também desobstruir canais nossos que podem estar obstruídos sem que a gente saiba porque basta uma insistência num certo pensamento para você obstruir um canal interno teu então como nós não sabemos a quantas andamos neste campo não não há raio x para isso não há ultrassom para isto você está sempre em oração você está sempre em oração que os seus canais vão sendo desobstruídos e é muito importante que os canais não estejam obstruídos porque um canal obstruído pode deixar de receber uma energia que o ser tem direito que o ser poderia receber mas algum canal pode estar obstruído nós temos um corpo etérico temos um sistema nervoso físico temos um sistema nervoso que não é físico que é o sistema dos nades e assim como o nosso sistema nervoso físico pode estar prejudicado se o nosso sistema de nades o nosso sistema nervoso sutil fica obstruído isto é muito grave de forma que isto é o contato entre nós e os mundos internos e os mundos sutis e os mundos superiores enfim a oração qualquer que seja qualquer que seja a oração dedicada a isto a oração levada a este nível a este plano vai fazer um grande trabalho no plano físico a oração é anticancerígena muitos seres têm esta possibilidade de ter um câncer manifestado porque nós temos nossos corpos feitos por lei de hereditariedade então em muitos de nós há possibilidade disto vir a se desenvolver a oração é anticancerígena e ela pode desintegrar células que não participam do conjunto das nossas células a oração pode fazer isto a oração pode fazer este trabalho e isto pode ser um trabalho consciente pode ser que uma pessoa saiba que tem um câncer se colocar a orar e este câncer ir se resolvendo como isto tudo pode ser subjetivo inconsciente e tudo acontecer sem que a gente tenha o menor conhecimento isto pode ser também no mundo da oração agora nesses casos a oração só age se o indivíduo quiser realmente viver porque as vezes ele está rezando para curar um câncer mas não por vontade de viver ele está rezando porque ele não quer mais ter o câncer compreende? ou ele não quer padecer então ele reza para isso a oração faz efeito nesses casos quando nós realmente queremos viver quando nós não temos nenhuma intenção de entregar a nossa vida porque esta vida que a gente tem aqui parece uma coisa muito muito esquisita mas esta vida é um dom isto chama-se o dom da vida em uma certa linguagem mas precisa ver o que estamos fazendo deste dom se nós estamos fazendo um dom para comprar apartamentos para comprar eletrodomésticos para comprar automóveis se é isso que estamos fazendo do dom da vida o mínimo que pode acontecer é um câncer mesmo agora o dom da vida é preciso que esteja muito na nossa consciência para que essa atividade da oração não seja desperdiçada agora propicia que os conhecimentos e a sabedoria consiga se incorporar em nós muitas vezes um conhecimento está um pouco distante daquilo que são os nossos interesses e é um conhecimento verdadeiro autêntico real válido para nós como elemento evolutivo mas nós não temos interesse por isso nós queríamos conhecer outras coisas queríamos estar sabendo outras coisas e nem tudo que a gente está querendo saber é aquilo que a gente deve saber na maioria dos casos não é vocês veem como uma pessoa entra numa faculdade tudo aquilo que incutem nele são coisas que ele não precisaria saber se ele não soubesse aquelas coisas ele viveria muito melhor e chegaria a saber aquilo que ele tem que saber para a vida dele então a oração se nós temos consciência destas coisas e se oramos a oração pode ir nos recolocando em certos trilhos a oração pode ir nos recolocando em certos caminhos e se ela vai nos colocando no nosso caminho a oração vai criando campos de luz a oração vai criando campos de clareza em torno de nós e nós e em torno de nós também e esses campos de luz criados pela oração esses campos de clareza esses campos dissolvem outros campos que possam estar sendo formados também porque nós somos seres duais nós somos positivos negativos nós somos masculinos femininos nós não somos ainda seres unidos nós ainda não somos uma unidade então num campo seu pode-se estar criando uma coisa positiva e no outro uma coisa negativa sem que você perceba então a oração contínua permanente estão vendo quantos motivos há para se orar sempre mesmo que você seja feliz mesmo que você esteja contente mesmo que você esteja grato a vida única por tudo que você recebeu mesmo que você tenha saúde que não te falte nada que você esteja lúcido mesmo assim há tantos motivos para orar que você não percebe coisas que estão em potencial coisas que são probabilidades e que você não tem conhecimento disto então mesmo que não haja um motivo consciente para orar se ponham a orar porque há outros motivos que vocês não se dão conta que vocês não têm ideia do que sejam com a oração disponível com esta prática disponível nós podemos sim estar muito mais atuantes na nossa perfeição no nosso caminho de perfeição agora começa uma mudança interior de repente e mudança é sempre positivo mesmo que não haja um motivo consciente para uma mudança se ela começa a acontecer deixa acontecer porque mudança é sempre bom mudança é sempre positivo quando esta mudança vem do próprio interior quando esta mudança vem do interior das nossas intenções e quando estas mudanças começam a acontecer sem a nossa colaboração essas mudanças começam a incomodar uma parte do ser porque o ser ainda não é unido o ser ainda não está purificado então você chega a perceber que uma mudança seria justa mas que esta mudança começa já a te incomodar e você não sabe de onde vem esse incômodo esse incômodo pode vir das células pode vir das próprias células físicas que estão habituadas em um certo padrão e a mudança vem para mudar o padrão e aqui às vezes precisa um pouco de oração precisa orar para que esta mudança predomine que esta mudança não recue que esta mudança não fique incubada que seria dentro do tempo calendário no qual nós vivemos também uma perda de tempo e nesse mesmo nível a oração aquieto emocional a oração aquieto mental e no fazer esta quietude no mental e no emocional coletivo a oração neste caso já uma oração grupal não uma oração coletiva isto pode fazer com que o planeta suporte certas mudanças ele também e pode fazer com que certas mudanças planetárias não se dê com tanta vibração com tanta força com tanta destruição uma destruição necessária necessária por causa das resistências se não houvesse resistência não precisava haver destruição e a oração a oração grupal a oração coletiva se vocês conseguirem formar grupos de oração que não queiram nada para si isto é um outro nível de grupo isto é um outro nível isto já entra num outro trabalho então existe um grupo de oração e este grupo é muito nobre muito útil muito bom ele tem uma finalidade mas se vocês conseguirem seres doados nítidos claros verdadeiros orando por orar o efeito vai ser planetário o efeito vai ser para grandes grupos e vocês veem que há grandes grupos há nações ou conjunto de nações que estão bem escuros que estão muito na treva e aqui um grupo de oração um grupo de oração planetário que ore por orar isto vai influir nesses fatos planetários esses grupos de oração coletivos grupais que não estão orando para si podem produzir mudanças climáticas podem produzir neutralização para efeito estufa não sabemos em que grau porque não somos cientistas para estar medindo estas coisas e nem precisamos medir porque o importante é que aconteçam não é na proporção em que acontecem e a oração não cogita de estatística a oração nesse nível não cogita sequer de saber se estão acontecendo as coisas a oração não cogita de nada disto neste nível a oração ora porque ora e esta é a oração que vai realmente influir em coisas grupais em coisas coletivas em coisas maiores bem vamos passar para o terceiro nível de oração porque tem mais um pouco de poder aqui para ser usado nós podemos ter através de formas pensamentos que criam sobre nós ou podemos ter através de formas pensamentos coletivas que podem se materializar podem se transformar até em objetos físicos e se essas formas pensamentos entraram no nosso corpo enquanto não eram físicas e não foram expulsas elas podem se solidificar lá dentro então você pode ter um implante físico e não sabe dentro do teu corpo então aqui tem um tipo de oração que considera isto tem um tipo de oração que considera isto e que pode desativar estes implantes e quando ele é desativado pela oração mesmo que ele já tenha começado um processo de materialização e ele vai se dissolvendo ele vai se desmaterializando seria muito importante se em um grupo espiritual houvesse um núcleo orante sem motivo seria muito bom claro que em um grupo nós podemos orar por muitos motivos já vimos que a oração regenera a terra não é que a oração lida com as plantas com os vegetais faz curas nas pessoas isto tudo está aí mas seria muito importante nos grupos espirituais se aquelas pessoas que tem possibilidade porque nem todos podem pessoas que tem possibilidade tenha alma para orar sem motivo isto teria que acontecer nos grupos espirituais porque estes que oram sem motivos podem colaborar muito para processos coletivos para processos grupais e também para se dissolver certas formas que se introduzem nos grupos e que ficam funcionando nesses grupos vamos dar um exemplo nós aqui em Figueira temos a proposta de não ficarmos lendo coisas que não dizem respeito ao nosso trabalho e isto não é um rigor excessivo não porque suponha que você vai procurar um livro que te interesse ou um livro que te interessou aquilo independentemente de ser uma distração para você e de estar furtando a energia que você devia estar aplicando no trabalho você está aplicando na leitura daquele livro aquele livro pode estar criando dentro de você um dispositivo destes nós não estamos aqui querendo dizer que só se leia os nossos livros estamos querendo dizer que a gente não se abra para essas forças que estão circulando sem antes uma consulta ao eu superior ao eu interno eu vou confessar uma coisa para vocês onde eu estou tem uma pilha de livros desta altura que as pessoas me mandam a pilha está crescendo e eu não toco em nenhum livro daquele se eu não tenho um sinal porque eu sei que aquilo pode criar dentro de mim uma forma um dispositivo que vai prejudicar o que eu venho a dizer aqui repito eu não estou pregando isolamento e também não estou pregando fanatismo o que nós estamos querendo dizer é que neste nível de oração nós já devíamos estar capacitados por consultar o próprio eu interno antes de fazer alguma coisa uma oração então assim como dissolve coisas que se introduzem nos nossos corpos nos nossos veículos uma oração abre também portas para outras dimensões abre porta para outras dimensões e aqui nós temos que ter um processo de seleção já formado porque nos abrimos para outras dimensões nós podemos encontrar de tudo e se a oração é imparcial ela nos abre para outras dimensões inclusive como prova ela não está querendo nos provar ela é uma prova em si ela tem isso em si tem essa possibilidade então você faz um contato com outra dimensão ela te abre uma porta e vamos ver o que você faz ali vamos ver como você age como você se comporta ali naquela outra dimensão naquele outro nível onde você vai encontrar formas de todos os tipos e de onde você deve sair incólume de onde você deve sair livre liberado e não contaminado veja se um curador não precisa ser um curador se um terapeuta está tratando de um outro e se ele não tem uma vida de oração ou melhor se ele não está ali lidando com o outro fazendo contato com o outro manipulando energias e forças às vezes forças doentias manipulando aquilo produzindo ali um certo efeito se ele não tem uma vida de oração ele vai ficando contaminado com aquilo também e um ótimo terapeuta um excelente terapeuta que possa ser de grande valia para muitas pessoas sem querer vai ficando contaminado sem querer vai ficando influenciado por tudo aquilo com que ele mexe porque quando você mexe com uma coisa você cria karma sempre qualquer ação vai criando karma então se essa ação de mexer com as forças dos outros com a contaminação alheia se isto não é acompanhado de uma oração contínua de uma oração permanente de uma oração simultânea você vai ficando contaminado sem perceber e um pouquinho hoje um pouquinho amanhã de repente nós temos aí um terapeuta imprestável imprestável cheio de coisas nele na cabeça dele na hora cheio de coisas imprestável tudo coisas que ele foi absorvendo e que por falta desta prática contínua permanente ele foi se tornando um receptáculo de todas estas coisas agora nesse mesmo nível a oração vai nos colocando em contato com os discos solares e os discos solares como vocês sabem estão aí no planeta no planetérico os discos solares tem todo conhecimento que este planeta tem direito porque o arquivo da instrução manda para cada filho para cada planeta para cada seu filho no cosmos no universo a instrução que ele precisa a instrução que ele tem direito então a instrução a qual nós temos direito estão nos discos solares e pode-se perguntar mas como eu entro em contato com o disco solar eu não sei nada disto eu não tenho um instrutor não sei como fazer isto você ore você vai orando que a oração se encarrega a oração se encarrega desse processo se é que você tem que entrar em contato com isto agora muito importante é que uma vida de oração de verdade uma vida de oração verdadeira cria condições para a hierarquia se aproximar um pouco mais de nós a hierarquia se aproxima de nós o quanto pode mas nós podemos também colaborar um pouco nós podemos também nos limpar um pouco podemos ficar um pouco mais leves podemos ficar um pouco mais ligeiros menos pesados e aí nós estamos criando condições para esta aproximação ser maior e quando a hierarquia tem campo para se aproximar de nós aí abre-se um outro campo que é para hierarquias de um outro nível do universo também irem se aproximando aqui eu estou me referindo aos anjos e aos arcanjos que são de um outro nível do universo então nós temos aqui o nosso universo espiritual terrestre não onde nós encontramos a hierarquia planetária esta hierarquia planetária se encontrar a forma de se aproximar de nós ela conscientemente está abrindo caminho ela está sendo um instrumento para abrir caminho para nós entrarmos em contato com hierarquias de outros níveis do universo e os anjos e os arcanjos que são consciências puras que é uma coisa que nós não podemos conceber porque não somos puros mas neste universo vizinho neste universo dos anjos dos arcanjos e desses tipos de vida dali vem pureza seria muito necessário que esses seres essas consciências pudessem se aproximar um pouco mais de nós nós temos sim a ver com isto isto não é algo que caia do céu não nós temos a ver com isto então nós já sabemos que a oração pura a oração verdadeira oração real permite que a hierarquia desça mais um pouco e no descer mais um pouco pode estar havendo aí algum contato algum canal com a pureza com a pureza em si bem aqui nós teríamos que ter força para manter a fé a fé é algo que está dentro de nós mas que nós podemos afastá-la e nesses casos em que a oração está nos proporcionando uma abertura uma abertura de verdade a própria oração tem o poder para manter a nossa fé tem o poder para nos manter em fé nós teríamos que ter consciência destas coisas teríamos que saber destas coisas e teríamos que registrar bem registradas essas coisas que é para nós permitirmos que isso tudo aconteça que isto venha a acontecer bem nós temos grupos de orações temos encontros de orações e todo tipo de oração é válido agora teríamos que reconhecer que se de tantos orantes há aqueles que estão mais afinados com esta oração menos material se esses seres conseguirem se reunir vai ser de grande efeito para o grupo todo claro que aqui precisa ter cuidado com a separatividade precisa ter cuidado com o orgulho olha o orgulho vai até o fim o orgulho vai até o fim Santa Teresa se achava orgulhosa isto quer dizer que o orgulho vai até o fim nunca é demais você estar olhando para o seu orgulho para não deixar que aconteça de você estar formando grupos de oração por orgulho que não vai adiantar nada não vai adiantar coisa nenhuma se você não tem como entrar em um certo nível de oração você não vai para lá artificialmente e nem se misturando com aqueles que podem fazer isto então é preciso olhar muito para o próprio orgulho para nós chegarmos a realmente ter esta possibilidade de formar grupos de oração que não querem nada é muito válido a gente querer as coisas o querer é um uma grande força o querer o querer é o primeiro raio é uma grande força então quem quer uma coisa com oração deve ser respeitado deve ser mantido e ajudado mas tem um nível de oração que é não querer nada que é a oração por ela mesma e se se conseguir um grupo como este olha um grupo não precisa vinte trinta quarenta um grupo pode ser dois um grupo pode ser dois um grupo pode ser três para aumentar de dois ou três já precisa estar pedindo proteção porque tudo pode acontecer porque o orgulho vai até o fim então precisa que a gente tenha essas coisas todas na consciência e que a gente peça peça mesmo em oração humildade peça pela humildade peça por humildade porque aí nós vamos nos colocando ou vamos sendo colocados no lugar correto para orarmos de forma verdadeira eficiente e real olha o planeta nunca precisou tanto disso nunca mas são necessários todos os graus de oração todos os tipos de oração e por meio da humildade nós podemos nos colocar no nosso grau no nosso lugar porque ali é que nós vamos realmente funcionar no quarto nível de oração depois que nós começamos a penetrar um sentido menos material da oração a oração começa ativar em nós os processos de redenção não só em nós mesmos como nós orantes vamos ajudando vamos estimulando os seres a se redimirem e o que se entende por redenção que se entende por redenção é nós estarmos fazendo o oposto que fizemos quando erramos então qualquer que seja o erro qualquer que seja a gravidade do erro isto é possível de redenção digamos que um de nós tenha cometido um grande erro pela redenção você tem oportunidade de fazer o contrário de fazer o oposto e fazendo o oposto você equilibra aquilo que você fez no universo e você então é redimido a oração então ativa esses processos se você ora mesmo sem motivo se você ora se ofertando ao alto deve haver em você processos de redenção a acontecerem como há em centenas de encarnações imagina quanta redenção nós precisamos então aí a oração cuida disso a oração tem condições para ativar esses processos então a oração pode por exemplo atrair uma situação na qual você vai se redimir na qual você vai fazer algo que vai equilibrar o que você fez anteriormente agora nesse mesmo grau de oração que não é uma oração formal iniciante que as pessoas começam pedindo coisas pensando em si e tudo isso no quarto grau de oração nós já não estamos mais pensando só em nós e não estamos orando só para obter coisas mas a nossa oração já produz certos efeitos dos quais nós podemos até nem ter consciência por exemplo no quarto nível a oração protege a energia curadora que ingressa na pessoa então nós todos precisamos de cura nós todos somos continuamente trabalhados pela energia da cura pela energia curadora que vem da alma que vem do espírito e se nós somos seres orantes a nossa oração vai proteger esta energia curadora porque a energia curadora pode descer e ser imediatamente dissolvida expulsa pela nossa falta de receptividade se nós somos orantes a oração protege esta energia a oração mantém esta energia curadora presente e nesse sentido nesse nível a oração protege e cura o sistema nervoso há coisas que nenhuma medicina nenhuma psiquiatria pode curar e a oração pode a oração tem uma atuação direta sobre o sistema nervoso aí precisa que a gente considere a oração um fato muito mais amplo do que este ato de rezar dos religiosos normais que ficam rezando para pedir coisas então a oração tem outras amplitudes a oração tem outros movimentos a oração tem uma outra amplidão e você pode estar orando sem um motivo estar orando porque está se ofertando e aquilo pode estar trabalhando o seu sistema nervoso o nosso sistema nervoso hoje é muito abalado principalmente quem mora nas grandes cidades tem um sistema nervoso profundamente abalado então a oração cuida dessa cura a oração age muito sobre o sistema nervoso o quarto grau da oração e a oração nesse grau revitaliza também as células que estão sendo degradadas pelo uso dos produtos químicos todos os produtos químicos degradam as nossas células todos eles porque são artificiais e nocivos a oração revitaliza as células que são atacadas pelos produtos químicos isso é um detalhe um pouco concreto um pouco material mas é bom a gente saber porque nós temos necessidade de valorizar a oração e não orarmos mecanicamente sem pensar no que estamos fazendo porque a oração quando nós a vamos aprofundando quando nós a vamos conhecendo quando vamos sentindo que estamos orando ela pode inclusive está fazendo um trabalho celular e pode estar neutralizando esta química que está estragando as nossas células nesse grau nesse nível a oração reforça a coligação do ser interno com o ser terrestre tem um lado nosso bem terrestre que é o nosso lado humano o nosso lado que gosta da vida o nosso lado que considera esta vida humana muito importante enfim esse nosso lado humano precisa se coligar com o lado interno que não tem nada a ver com isto e a oração reforça esta coligação no quarto grau esta coligação já deve existir nós já devemos ter trabalhado esta coligação com o nosso eu interno isto é o nosso eu humano buscar buscar o nosso eu interno e a oração reforça esta coligação nós vamos chegando à conclusão que é muito bom orar sem motivo orar por orar orar porque a oração está aí é uma necessidade a oração é uma prática a oração é a vida nós não temos um motivo para orar isto faz com que a nossa oração fique livre de fazer os efeitos que ela entender que deve fazer e a oração como se disse um pouco antes reconstitui falhas estruturais do sistema nervoso o nosso sistema nervoso por hereditariedade pode ter muitas falhas com relação àquilo que ele deveria servir para que nós nos manifestássemos então a oração tem o poder de reconstituir essas falhas mesmo em situações hereditárias é claro que em tudo isso entram elementos kármicos em tudo isso entra a lei kármica mas a oração quando o karma permite ou a oração quando pode ir transformando o karma ela pode até reconstituir falhas estruturais do sistema nervoso isto a gente conclui que não há nada que a gente herde por esta lei da hereditariedade da qual nós vamos ficar livres logo não esta na nova terra não haverá hereditariedade quando nós não sentirmos mais necessidade de ter posses e quando os nossos coligados não se sentirem herdeiros das nossas posses quando nós formos limpos de toda esta podridão muitas falhas estruturais vão sendo corrigidas o sistema nervoso medular principalmente esse sistema nervoso é muito sensível a essas falhas que vêm por hereditariedade e a oração pode nos liberar de muitas coisas dessas você pela oração pode por exemplo não se sentir mais proprietário de nada mesmo que nas leis da terra você tenha uma propriedade porque você é obrigado a ter uma propriedade aqui pelas leis da terra mesmo sendo obrigado a ter uma propriedade que entrou ali por karma porque você tem que ter aquelas propriedades a oração te libera disto você pode ser no cartório proprietário de alguma coisa e não se sentir proprietário de nada vocês percebem que cura é isto que libertação é isto a oração pode fazer isto se se entra realmente em oração a oração pode nos libertar do senso de propriedade imagine que é uma doença muito arraigada e a oração protege também contra o furto das energias e contra a usurpação que o vampirismo pode estar fazendo sobre nós furto furto de energia por exemplo é alguém encontrar você achar que você tem uma energia boa então começa a aspirar aquela energia isto pode ser consciente como pode ser inconsciente então quando você aspira a energia do outro isto é vampirismo não dos morcegos mas humano vampirismo humano então a oração nos protege contra esta prática se uma pessoa se torna realmente orante provavelmente ela não vai mais vampirizar ninguém ela vai ver o outro bem neutramente e não vai sugar a energia do outro quando o encontra este vampirismo que acontece entre as pessoas isto é natural isto não precisa ser consciente e é por isso que as pessoas que tem educação interior que as pessoas que são educadas internamente não abraçam ninguém não dão a mão para ninguém não tocam ninguém isto é um tipo de educação que nós não temos porque somos viciados em aspirar do outro qual é a utilidade de você abraçar uma pessoa se você tem tantos outros tipos de contato então o que que te leva a abraçar uma pessoa quando a encontra o que te leva é este inconsciente ato de vampirizar porque cada vez que você toca uma pessoa principalmente quando abraça você aspira a energia dela e ele vai ter que se renovar em seguida isto é o resultado científico dos nossos hábitos agora dar a mão para os outros isto tudo a gente acha muito natural isto não é nada natural isto é um vício e que tem grandes consequências agora se a pessoa é um orante a oração tem a possibilidade de nos proteger contra este vampirismo isto é se você ora é como se você estivesse dentro de uma certa proteção e esta proteção inclui que a sua energia não possa ser aspirada assim com tanta facilidade porque a oração produz em você uma espécie de proteção te coloca dentro de uma redoma mas para isso precisa trabalhar muito com a oração precisa estar muito decidido a ter esta atividade e a oração também além de tudo isto desenvolve o amor compassivo porque há muitos tipos de amor a lei do amor é uma só o amor sabedoria é o segundo raio é um raio muito potente mas as formas de amar são muito diferentes então uma pessoa pode amar de diversas maneiras pode amar um filho de um jeito pode amar um amigo de outro jeito não é assim pode amar um alimento de outro jeito uma pessoa pode amar a sua nação de um modo diferente como ama um filho enfim há muitos tipos de amor na humanidade a humanidade não percebeu que o amor é único e um só então ela dá um tipo de amor para cada ser para cada coisa segundo as tendências dela e segundo a mentalidade dela a humanidade ainda não viu que o amor é único e que é para se amar tudo e a todos da mesma forma e com o mesmo grau mas ela distribui essa forma de amar e um esposo ama a esposa de um jeito mas ama o filho de outro ele não vai fazer com o filho o que faz com a esposa são formas de amar que a humanidade usa e isto a oração procura colocar aí o amor compassivo que é outra forma de se amar você amar por compaixão e quando entra o amor compassivo fica muito diferente a nossa forma de receber o amor dos outros porque o amor dos outros pode ser muito possessivo e se você tem o amor compassivo que a oração lhe dá dissolve essa possessividade do amor do outro porque as pessoas em geral acham que estão amando os outros mas elas estão querendo é possuir os outros não é amar e a oração dilui isto a oração introduz aí a compassividade nós nos tornamos compassivos e vamos então melhorando esta forma de amar e a oração neste grau desperta a energia do perdão claro depois da compaixão vem logo o perdão perdão é você conhecer tão bem o outro que tudo que ele faz você compreende e o verdadeiro perdão é aquele que não tem nada mais para perdoar porque você perdoar é sinal que você foi ofendido sinal o que você tem para perdoar e a oração vai trabalhando isto a oração vai trabalhando e vai fazendo com que esses sentimentos com esses estados evoluam então quando a oração começa a despertar a energia do perdão esta energia vai produzindo coisas em nós que nós não nos dávamos conta e que antes não produzia e nós acabamos por perdoar a nós mesmos porque o que significa não perdoar uma pessoa significa que nós não perdoamos a nós mesmos nós temos alguma encrenca conosco que nós não nos perdoamos então não podemos perdoar os outros então a oração resolve tudo isto e essas coisas não se resolve psicologicamente essas coisas se resolvem internamente se resolve no inconsciente se resolve na alma se resolve no subconsciente então a oração é o caminho é o instrumento para tudo isso agora no quinto nível de oração que vem logo além deste nós vamos sendo preparados para a nova humanidade a oração não está limitada aquilo que nós somos hoje a oração não está limitada aquilo que a humanidade é hoje o que a humanidade representa mas o ser orante vai se preparando para uma nova humanidade vai se preparando para um novo ser e para isso a oração integra em todos os nossos corpos os impulsos interiores que nós recebemos porque a nossa alma o nosso espírito pode estar enviando muitos impulsos para os corpos para o corpo mental para o corpo astral emocional e para o corpo etérico físico mas esses corpos podem ter uma certa dificuldade ou fazer certas resistências diante de certos impulsos que vêm da alma certas informações que vêm da alma então a alma ou os níveis superiores podem estar mandando por exemplo para o nosso corpo mental alguma aspiração algum ideal algum interesse por coisas que não sejam essas coisas triviais de rotina que nos tomam o tempo todo mas aí essa informação o corpo pode nem receber o corpo pode achar estranha esta informação o corpo emocional também e o corpo etérico também a oração contínua regular vai integrando todas essas informações nos nossos corpos não é a oração que nos fala as coisas como os ignorantes pensam não é a oração que inspira as coisas a oração prepara os corpos para receberem isto que vem dos níveis superiores do próprio ser e a oração ativa também aquilo que se chama o curador coletivo porque nós com as nossas preferências acabamos sendo curadores de indivíduos como terapeutas como médicos como curadores vamos curar os indivíduos a oração nos ativa como curador coletivo isto é sermos sempre curadores estarmos sempre curando estarmos sempre radiando energia de cura então essa energia de cura que se está sempre radiando vai para todos vai para tudo isto é um grau de oração que se nós chegamos lá nós nos sentimos muito a serviço porque sabemos que algo está saindo de nós e que está influindo numa certa direção e ativar o curador coletivo é muito importante porque assim a sua energia de cura não é dirigida por você a sua energia de cura vai para onde é preciso vai para quem pode receber vai para quem está aberto para receber e não para quem você está mandando compreende? então a oração nos regenera em todos estes pontos a oração nos transforma em todos estes pontos e com isso torna a nossa mente mais íntegra torna a nossa mente mais coligada com aquilo que são os níveis superiores e não a nossa mente ficar elucubrando ficar traçando planos ficar traçando rumos para os movimentos internos que nós fazemos e a oração nesse nível desperta percepção e contato interno de uma forma muito mais profunda então você quando começa sua vida de oração você começa uma busca de contato interno mas nesse grau de oração ela já está despertando percepções mais profundas que vem no mais profundo do teu ser neste ponto a oração começa a influir em casos psiquiátricos não antes porque caso psicológico é uma coisa caso psiquiátrico é outra então a oração começa a influir em casos psiquiátricos é quando está nesse nível que está sendo descrito aqui quando influi em um caso psiquiátrico ela está coordenando o ser para que ele se reconecte com o seu ser real não adianta você tratar um caso psiquiátrico com psiquiatria você tem que tratar um caso psiquiátrico é reforçando a conexão de todo aquele material doente de todo aquele material dividido com o ser real o que quer dizer um caso psiquiátrico quer dizer um ser que se afastou da sua realidade interna ou que está em processo de afastamento da sua realidade interna então quem trata casos psiquiátricos com remédio são os psiquiatras mas a oração trata um caso psiquiátrico da forma real trata o caso psiquiátrico coligando o ser externo coligando toda esta dissolução com o ser interno com o ser real de forma que um caso psiquiátrico na medicina pode não ter cura mas no mundo espiritual tem cura e através da oração tem cura direta veja nós estamos com um instrumento na mão que é a oração e que não temos a menor ideia do valor disto não temos a menor ideia e rezamos e oramos assim como todo mundo reza sem sequer saber o que estamos fazendo com que energia estamos mexendo bom assim como a oração cuida de casos psiquiátricos e resolve casos psiquiátricos a oração também restabelece massas musculares dizem que os músculos degeneram que os músculos ficam comprometidos isso tudo é verdade isso tudo é real mas a oração é capaz de restabelecer até isto um músculo degenerado a oração pode restabelecê-lo como pode restabelecer fraturas ósseas traumas de ligamentos e tantas coisas que para a medicina são verdadeiros problemas e para as pessoas são coisas muito inatingíveis em certos casos porque a oração neste grau como é que ela consegue curar um caso psiquiátrico ou como é que ela consegue restabelecer uma massa muscular ela consegue porque ela tem a capacidade para desconectar do nosso ser grandes entidades involutivas grandes entidades negativas que podem estar encostadas em nós que podem estar coligadas conosco aspirando a nossa energia então uma oração poderosa uma oração na linha do bem uma oração não egoísta então esta oração pode atingir um grau que pode até desconectar ligações que entidades negativas fizeram conosco e essas entidades às vezes vem de vidas passadas nós não sabemos graças a Deus o que fizemos nas nossas vidas passadas porque se soubéssemos não conseguiríamos nem nos olhar no espelho então a oração nos desconecta de tudo isto a oração produz uma desconexão com todas essas situações esses instrumentos negativos e ela ao mesmo tempo que nos desconecta nesse nível ela colabora na ascensão da nossa consciência porque de que serve nós nos desconectarmos de um caso destes e não elevarmos a nossa consciência não adianta nada porque nós recaímos na mesma coisa em seguida logo que se apresentarem as mesmas oportunidades bom o sexto nível de oração que vem além deste é um nível mais interno e mais sutil no seguinte sentido nós tivemos inúmeros contatos com ensinamento em vidas passadas mas a cada vez que nós encarnamos esquecemos tudo pelos motivos que já sabemos então muito ensinamento está no nosso interior está na nossa memória interna não está na nossa memória acessível nós não nos recordamos das coisas que já aprendemos e quantas coisas já podemos ter aprendido e que estavam na nossa memória e que depois vai para nossa memória interna e isto pode ficar esquecido por toda uma encarnação vocês podem pensar que estão precisando de um certo ensinamento e vocês já tiveram aquele ensinamento numa vida passada só que ele está sepultado ele não está ativo ele submergiu em tudo aquilo que é o seu funcionamento interno e esses antigos ensinamentos podem emergir através da oração um ser orante aprende muita coisa isto é ele pensa que está aprendendo muita coisa mas a oração está trazendo para sua memória o que ele já tinha aprendido olha para um ser se torar orante ele deve ter aprendido muita coisa porque quem é analfabeto em ensinamento espiritual não se põe a orar não consegue ou então ora assim como todo mundo ora que não tem valor nenhum então esses antigos ensinamentos estas coisas que nós temos já adquiridas dentro de nós e temos tantas e não sabemos estão lá sepultadas com a vida de oração isto vai emergindo com a vida de oração isto vai chegando à superfície e nós vamos reencontrando esses ensinamentos nesse sentido uma vida de oração vai nos transformando muito e nesse nível uma oração por exemplo antes de nós adormecermos prepara o ambiente onde vamos dormir porque nós dormimos em qualquer lugar até num hotel por exemplo dormimos em qualquer lugar nem sabemos onde estamos dormindo não temos ideia do ambiente que nós temos na nossa câmara de dormir no nosso quarto de dormir então para ali vão muitas ideias de quem pensa em nós dormindo de quem nos emite ideias dizendo será que ele dorme bem e nós também quando pensamos que vontade de dormir estou com sono isto tudo vai poluindo o nosso lugar de dormir tudo isto vai poluindo todos esses pensamentos vão para lá e vai poluindo aquele lugar e a oração prepara a oração purifica a oração equilibra continuamente o nosso lugar de dormir porque a energia da oração sabe muito bem que durante o sono durante o nosso sono o sono do corpo físico nós podemos ter acesso a muitas áreas do nosso ser fazer muitos contatos com a energia do nosso ser e há seres que conseguem dormir tão bem que passam um tempo considerável no seu núcleo mais profundo no seu inconsciente e dormir bem não significa o que a humanidade pensa dormir bem significa quando o corpo dorme finalmente quando o cérebro dorme você ir com a consciência para o mais profundo do seu ser isto é que é dormir bem onde você fica totalmente inconsciente todos nós ficamos inconscientes nesse lugar alguns segundos por noite segundos depois vai voltando logo porque lá não é um lugar muito cômodo não é para quem está coligado com a terra então desce lá porque se não descer não tem vida para o dia seguinte a vida nós vamos buscar lá no fundo do inconsciente enquanto dormimos a vida dos corpos então se você não dorme você acaba morrendo não é você pode passar 40 dias sem se alimentar mas não sei se você pode passar 40 dias sem dormir nada não pode porque você tem que descer ao seu inconsciente para trazer a energia de vida para prosseguir é de lá que você traz então tem gente que dorme ficando lá um segundo dois segundos três segundos três minutos e volta logo aprender a dormir é aprender ficar lá o maior tempo possível e a vida de oração promove isto a vida de oração ajuda você a ficar bem lá no fundo o maior tempo possível o maior tempo que os seus veículos emocionais mentais físicos astrais e que o seu cérebro permita isto a vida de oração é um complemento precioso a esta nossa atividade de sono que nós não avaliamos o que é a oração atuando sobre o nosso sono ela vai também fazer com que a gente acolha e experiencie a nossa vida no plano astral porque nós temos uma vida no plano astral logo que nos pomos a dormir o nosso corpo astral sai e vai viver a vida dele em algum nível em algum lugar do plano astral nós não temos consciência de nada disso às vezes temos porque sonhamos e aí vemos o que está acontecendo no plano astral e quando a gente sonha e vê o que está acontecendo no plano astral nós vemos o quanto desperdiçamos o quanto é vulgar a nossa vida de sono porque temos sonhos que são vulgaridades e tudo no plano astral e se nós temos uma atividade orante essa oração cuida desta vida no plano astral esta oração penetra nesta vida e faz com que a nossa vida de sono no plano astral mude completamente de qualidade nesse sentido a vida de oração procura também colaborar para uma harmonia naquilo que é chamado vínculo kármico grupal veja que a vida de oração se aprofunda vai parar em níveis que nós não temos ideia então quando estamos aqui orando desta forma não sabemos o que estamos fazendo não sabemos que oportunidade estamos perdendo nesses momentos momentos então isto vai influir nos nossos vínculos grupais também em muitos sentidos e nós começamos a influir nos ritmos grupais nos nossos ritmos grupais que são tantos não você quando está no refeitório comendo com várias pessoas você ali está num ritmo grupal além do seu ritmo você está num ritmo grupal e o ritmo num refeitório é o ritmo de cada um então você pode inclusive saber se alimentar mas você entra num refeitório você entra com a sua aura num ritmo grupal e ali você pode não se alimentar como você se alimentaria sozinho então precisa que haja uma vida de oração para que ela se aprofunde de tal maneira que muitas coisas desta vida comum que nós temos todos os dias se regenere vá para outro nível se transforme em uma outra coisa e nesta altura a oração também está ajudando a que o nosso corpo espiritual amadureça porque fazer tanto esforço para esta vida física parece um desperdício mas esse esforço está refletindo em coisas do nosso corpo espiritual que não está nestas dimensões mas que a vida de oração começa a atingir que a vida de oração começa a se aproximar daquilo e aí começa a surgir uma integração correta entre os membros de um grupo aqui a vida de oração já começa a ter uma repercussão grupal e você não pode ter uma relação correta em um grupo um grupo não pode ter uma relação correta entre si se não está num nível de percepção num nível de união num nível de atuação para o qual a oração pode te levar então é um engano grande que nós cometemos é um engano grande de acharmos por exemplo que estamos satisfeitos que estamos bem que não precisamos orar você está bem você está satisfeito você está saudável você está tranquilo você está harmonioso então você está em melhores condições para orar de que quem não está então você está em melhores condições para orar se não te falta nada esta é a condição ideal para você começar a orar porque aí a sua oração vai penetrar todos esses níveis vai conseguir que inclusive esse relacionamento grupal que hoje é fundamental no planeta porque ninguém faz nada sozinho e certas coisas no planeta só podem ser feitas em grupo a paz só pode ser construída em grupo tudo isto que o planeta está vivendo para que seja mais harmonioso precisa trabalho de grupo a integração grupal é muito importante e nós começamos a aprender integração grupal quando vivemos com dois ou três quando estamos com três ou quatro começa na nossa casa a aprendizagem de integração grupal depois vai se expandindo a vida de oração vai ampliando este campo de trabalho e quando ela entra nesta questão das relações grupais ela vai construindo grupos não a partir de afinidades não a partir de processos kármicos não a partir de coisas compulsórias mas ela vai construindo grupos com base na verdade de cada um com base na aspiração que cada um tem a verdade então isto chama-se grupos de verdade isto a oração tem no seu âmbito poder para construir e para nos integrar em tudo isto o nosso ego humano a nossa personalidade vai construindo inúmeras armadilhas quando o nosso ego percebe que está havendo um trabalho interno e oculto em nós ele vai cuidar de construir armadilhas então nós caminhamos pela vida e vamos encontrando uma armadilha atrás da outra para que a gente caia nelas armadilhas feitas pelo nosso ego armadilhas feitas pela nossa personalidade que às vezes é muito hábil e cria armadilhas para nós que nós pensamos que são dádivas e são verdadeiras armadilhas para ver como é que nós reagimos como é que estamos diante daquilo ali e a oração desintegra essas armadilhas você tendo uma vida de oração você não tem ideia de quantas armadilhas foram dissolvidas que você nem chegou a cair nelas nem chegou a passar por elas isto já é oração oculta que vai acontecendo em nós à medida que nós nos entregamos realmente a estas energias e claro que a oração nunca abandona o trabalho sobre a nossa humildade porque o orgulho é algo que vamos levar até o fim quando disser olha acabaram as suas encarnações sobre a terra acabaram só ali é que o orgulho pode desaparecer mas enquanto está encarnando sobre a terra o orgulho está aí você vai trabalhando o orgulho você vai mascarando o orgulho você vai diminuindo o orgulho mas eliminá-lo completamente só quando parar de encarnar então a oração vai cuidando de alimentar em nós essa humildade se vocês chegarem a entrar numa oração real vocês vão se sentir humildes ali dentro vocês não vão se sentir reis de nada nem de vocês mesmos mas se vocês entrarem numa oração real vocês observem que vocês ficaram um pouquinho humildes naquele momento vocês ali ficaram menores e encontraram uma grande alegria em se sentirem menores em se sentirem humildes aí precisa chegar num certo grau de oração enfim vocês podem experimentar tudo isso e podem viver tudo isso mas teriam que resolver se dar a oração teriam que resolver fazer uma vida de oração e incluir isso na sua vida absorver isto na sua vida sem deixar que todos esses afazeres todas essas ilusões da nossa vida externa impeçam que isto aconteça porque essas ilusões nós vamos ter que viver enquanto formos humanos e vivendo neste planeta toda essa ilusão externa que a gente vive para alimentar e para manter e para desenvolver mas tem aí uma vida interior tem aí um lado essencial ao qual nós chegamos a tocar se a oração é realmente viva e aí a oração vai promovendo a paz interior nós estivemos fazendo um trabalho sobre a oração porque a oração é uma das formas que nós temos não é um dos instrumentos que nós temos para contatar esses níveis superiores e vimos várias partilhas a respeito de oração existe um nível de oração que é esta aspiração que é este desejo que é esta intenção de nos coligarmos com as coisas superiores isto é uma forma de oração é uma forma de oração diferente da oração formal oração formal você está praticando várias disciplinas que estão fazendo algum efeito sobre você o efeito que você precisa agora existe um nível mais elevado de oração que atua sobre o corpo da alma que a alma tem um corpo também a alma tem um corpo sutil que nós chamamos de corpo causal existe uma forma de atuação existe uma forma de desejo de evoluir existe uma forma de intenção de nós crescermos que atua sobre o corpo da alma vai lá parece que você está lidando com o desconhecido mas você está lidando realmente é com o corpo da alma que é desconhecido então é lá que você está fazendo essa pressão e fazendo essa pressão lá aquilo envia uma energia que vai ajudando os corpos da personalidade a se alinharem existe uma forma de nós alinharmos a personalidade que é esta forma material de fazer as coisas mas existe também uma forma de alinhar os corpos que vem da energia da alma e nós começamos a estimular isto lá dentro quando estamos nesta atitude e não na atitude normal das pessoas e isto que vem da periferia da alma esta energia que vem de lá através desta oração que é uma coisa de aspiração que é uma coisa sutil não? que é uma coisa intensa interna então isto harmoniza o nosso ser material organiza as nossas percepções extrasensoriais que precisam ser organizadas nós temos percepções que não são físicas temos percepções em outros níveis de consciência e isto está tudo sem usar isto está tudo meio parado então esta coisa que vem deste corpo da alma que é atraído por esta aspiração isto começa a organizar as nossas percepções começa a organizar isto e esta organização das nossas percepções começa não só a nos organizar a fazer contatos extrasensoriais além destes sentidos humanos destes sentidos materiais como também esta mesma energia começa a começa a restaurar e começa a curar começa a nos desenvolver algo que recupere a nossa aura porque a nossa aura etérica está para ser recuperada esta aura está para ser curada porque ela é constantemente bombardeada por forças por energias muito grosseiras nós não podemos calcular o que é a energia de uma lâmpada destas nós não podemos calcular o que isto é em matéria de força de ruptura para nossa aura nós não podemos calcular quando a gente liga uma televisão do que que a gente é bombardeado nós não podemos calcular nós não calculamos quando nós passamos por um desses transformadores de energia elétrica vocês não calculam o que aquilo nos bombardeia o que aquilo atua como ruptura da nossa aura sutil então nós vivemos em um mundo que é uma verdadeira uma verdadeira um verdadeiro processo destrutivo então nós temos que ter uma temos que ter uma força contrária em nós mesmos temos que ter um trabalho contrário um trabalho oposto para equilibrar tudo isso e conseguirmos estar nesta encarnação sem entrarmos numa ruptura etérica sem que a nossa aura se rompa esta força que nós temos no corpo da alma e que está em contato com a mônada com o espírito isto pode nos manter íntegros apesar de tudo que nos rodeia um alto falante destes que está reproduzindo este som isso é uma coisa destrutiva de um certo ponto de vista então nós vivemos cercados de todas essas provas mesmo quando estamos bem intencionados mesmo quando estamos fazendo coisas positivas então nós temos que um dia despertar para isso e dizer mas até quando que eu vou ficar no mundo destes até quando este planeta vai ser assim na sua superfície nós temos que nos colocar esta questão porque realmente existem nesses momentos forças planetárias forças que vêm destes discos solares forças que vêm de civilizações paralelas a esta nossa que não são físicas que estão nos ajudando como se fosse o último a última a última a última oportunidade alguma coisa deve estar para acontecer nós teríamos que estar mais unidos teríamos que estar mais em relação teríamos que estar mais inclinados não a unificar o nosso ser não só com ele mesmo não só dentro dele mesmo mas a esta altura unificar o nosso ser com a irmandade cósmica porque a irmandade cósmica está guardando isto está guardando porque não dá tempo de entrar no ritmo natural da evolução não dá mais tempo para isto não dá mais tempo então toda essa irmandade está guardando que a gente se abra para ela e abrir-se para ela seria uma coisa que a gente saber que nada depende de nós nós não temos como lidar com isso não temos como lidar com a nossa situação então teríamos que nos abrir mas nos abrir de uma forma como nunca nos abrimos estar abertos sem nos perguntar nada sem nos colocar nenhum limite para essa abertura estou falando da fraternidade branca não estou falando da outra e isto é o que vai começar nos ajudar a manter uma ordem interior na vida porque manter ordem no plano físico isso nós já deveríamos saber fazer agora manter uma ordem interior na vida fazer com que a vida transcorra numa ordem interior isto é outra coisa e isto que nós devíamos através da oração neste grau estar buscando é um grau de oração que não é para todo mundo as pessoas da maior parte dela nem entendem disso nem entendem o que se está falando mas tem seres que já estão necessitando deste grau de oração e este grau de oração é uma é um esvaziamento é uma abertura total e uma consciência de que existe uma irmandade de que existe uma hierarquia que está aí servindo de intermediária entre os planos que nós não podemos mais alcançar não dá tempo de alcançar estes planos por nós mesmos nós não estamos dizendo que temos que ser escravos nem que temos que ser servidores da hierarquia não é isto porque a hierarquia não quer nada disto de nós a hierarquia está aí pela evolução de um modo geral pela evolução do único então a hierarquia está vendo em cada um de nós o único a hierarquia está vendo em cada um de nós a vida única está se dirigindo a nós como nós nos dirigiríamos a Deus como nós nos dirigimos ao único a vida única a hierarquia não está nos tratando pessoalmente nem individualmente isto é coisa desta gente da superfície a hierarquia não está nos vendo assim a hierarquia está nos vendo no conjunto está nos vendo como humanidade está nos vendo como a vida única segundo o grau da hierarquia e segundo o grau daquilo que estabelecemos com ela então esse grau de oração é o próprio grau da cura espiritual porque cura espiritual é nós ficarmos limpos de tudo isto que não é espiritual limpos de tudo isto que não é imaterial começou a materializar já é sujeira diante da cura espiritual diante deste nível de processo de cura e de energia então a oração para aqueles que já estão sentindo necessidade disto é uma oração que é uma abertura uma abertura e mais nada uma abertura de contato com esses níveis superiores de consciência bem para nós entrarmos neste grau de oração é preciso que a gente evite envolvimento ou até contato com gente que não está procurando isto então nós temos um contato com as pessoas que é um contato natural normal que devemos mesmo ter mas nós temos que estar dissociados daquilo que as pessoas são em outros níveis de consciência senão não conseguimos entrar neste grau nós estamos em contato com as pessoas de níveis diferentes nossos no sentido de irradiar para elas algo que as vai ajudar a crescer qualquer outro tipo de interesse pelas pessoas qualquer outro tipo de convivência com as pessoas fecha este grau de oração em nós quer dizer ou nós estamos abertos livres abertos para tudo que é superior e lidamos com as pessoas sem nos fechar para isso ou nós não conseguimos esse grau de oração não conseguimos orar neste nível e orar neste nível é o que mais se precisa agora então quando se forma um grupo de oração e se está trabalhando este nível nós teríamos que estar com as pessoas que estão trabalhando outros níveis de oração ali a serviço mas com muito cuidado para não fazer o que elas estão fazendo porque estão em outros níveis olha isto é muito delicado e eu estou assumindo uma responsabilidade falando disso mas é preciso que seja dito então se nós estamos unidos com outros se nós estamos até em grupo com outros nós teremos ter muito cuidado para estar aí mas sem descer do nosso nível aqui é que está o desafio mesmo porque se você desce do seu nível para se nivelar no nível dos outros você com isto diante da evolução superior você não está ajudando ninguém você está mantendo tudo no mesmo nível então agora ou você se abre para o desconhecido ou você se abre para o nível superior e convive com tudo que está aqui na terra sem descer desse nível ou você não consegue este nível de oração então este nível de oração não é para muita gente quem está nesse nível de oração pensa duas vezes antes de entrar numa igreja porque imagine que aglomerado de coisas é aquilo lá dentro que aglomerado de coisas é aquilo lá dentro igrejas e essas salas de oração coletivas precisa pensar duas vezes para entrar naquilo se tem que entrar por algum motivo não sei se a gente é obrigado a entrar lá dentro a gente entra se quiser no fundo não porque não estão nos puxando ou se estão nos puxando é só você construir uma orela de proteção e não se deixa puxar mas quem está nesse nível de oração não deve nem pensar nessas coisas mas nem pensar igreja salas de oração coletiva essas coisas todas isso não é nem para pensar nisso não é nem para se coligar com isto porque senão você fica lá dentro de uma mistura de intenções intenções de vários níveis e é muito bom que certos seres muito primitivos entrem ali ou certos seres que precisam destas coisas entrem ali é muito bom para eles mas nós temos que ter um temos que ter afinal de contas uma opção onde estamos o que estamos buscando então se você tem um grupo de oração onde há todos se trabalhando em um certo nível evolutivo em um certo nível de busca do desconhecido e não de coisas materiais ali você está com o grupo e você eleva o grupo mas se envolver com uma atividade de oração com uma atividade de busca espiritual que está buscando coisas materiais que está buscando coisas psicológicas que está buscando arrumar a vida que está buscando curar o fígado curar o intestino vocês não se misturem com isso não entrem nisso a não ser que vocês fiquem em graus de orações antes desse nós não podíamos encerrar esse ciclo de oração sem falar isto não podíamos encerrar isto porque já vimos tantas formas de orar tantos níveis de oração mas se realmente começamos a fazer honestamente esta caminhada vamos chegar neste ponto tem um nível da oração que é incompatível com tudo isto que os outros fazem e aí nós temos que perceber reconhecer que estamos buscando isso neste caso estamos entrando numa outra relação com a irmandade branca estamos entrando numa outra relação com tudo isto que está aí para nos socorrer para nos resgatar para nos ajudar para nos elevar para nos instruir então estamos entrando em um outro nível de oração e muitas vezes nós temos que conviver temos que respeitar os outros níveis de oração temos que respeitar porque mas temos que ser aquilo que somos no meio daquilo não descermos de nível temos que nos manter no nosso nível ali dentro que é para poder levantar aquilo para poder elevar aquilo então aí eu acho que por esse período esse ciclo a respeito do caminho de oração pode se encerrar vocês tem alguma pergunta sobre isso? que grau corresponde a isso? é isto é um grau bastante elevado um grau já imaterial o que mais pode nos auxiliar no seu lado assim na vibração? você se manter estável na sua intenção claro que você vai sempre ser puxada para baixo para os lados para frente para trás isso é normal mas você tem que aprender a ficar estável no seu grau qual seria a chave uma chave assim para que a gente exatamente não se mantenha nessa estabilidade isso a chave que a gente viu que devia apresentar é você estar diante desta consciência única que é uma consciência que não é um ser porque enquanto você estiver orando para Santa Teresa de Ávila enquanto você estiver orando para o Pai Eterno você não está nesse nível eles não precisam de oração eles não precisam saber o que você está pedindo porque eles sabem eles só estão esperando você chegar mais acima para poder trabalhar de outro modo e esse e esse grau esse tem quem faça isto tem quem esteja pronto para fazer isto então aqueles que estiverem devem assumir dizem os que oram profundamente que nós precisamos ter cuidado com o quietismo quietismo é quando a gente fica adormecido lá dentro e pensa que está muito ativo então a gente fala isto tudo e a pessoa diz não eu não vou fazer nenhuma oração formal não vou fazer mais nada porque eu estou já nesse nível de oração e ela às vezes está no quietismo ela está quieta ela está mais calma então é preciso cuidado com esse quietismo porque ninguém ora desta forma continuando como está então se você está no quietismo e está pensando que está orando em silêncio é fácil você ver que está no quietismo porque sua vida não muda nada você não está andando de pernas para cima por exemplo enquanto você não estiver andando de perna para cima simbolicamente você está no quietismo e está pensando que está em silêncio porque o silêncio este grau de oração muda tudo